Eu vejo um vídeo aqui com o pessoal do Brasil, da Venezuela, né? O que foi o pessoal do Brasil? Claro, o pessoal do Brasil nem chá. Se vocês nem errem, eu nem chá. Seis, sete... Seis, sete, oito. Então, eu vou usar o Brasil aqui, pessoal. Brasil, Brasil, Brasil. Não é nisso. Espera, você ganha a primeira, tia. Foi. E você ganha a segunda? Foi. Diz, já passando aqui, viu? Continuando aqui, viu? Passar a hora de para lá. É o Brasil, né? É, mestres. Venezuela. O se filmmaking é como... Você vem... Beste verde. O que seria por direito? O que ela era uma seleção de você 생각ada? Por queadora sequência está na parte dos quinta? Pessoal, o Beste verde pergunta aqui. Versus o que é por motivo. Para a gente foi um dedo, viu? Mas para vocês, foi como se não fosse, mas para vocês, sem mente, não se subiu. Viu, gente? Para lá. Para vocês, não é para não estar direito, mas para mim, eu e você tem que ver. Eu conheço e você precisa. Mas quem mal conhece. De mim. Eu, na partida, eu não tinha nos passados no Brasil. Eu não tinha... Qual foi o Brasil que fez os nossos clientes desses clientes? O último tipo que o Brasil fez? O Brasil, o Japão, o Japão. O Brasil, o Brasil. É, o Japão. O Brasil versus o Brasil, o que foi que o Brasil vos fez? Acho que foi eu. Acho que foi porque eu até ganhei. O Brasil e o outro. O Brasil versus o... 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 E eu disse desse Brasil versus México, né? É. Brasil versus México. Ele tem que usou o Brasil Pio, né? Foi. Aí eu usei a amarela, né? O que você tá falando? O Brasil? Aí eu usei... Ele é O... 64 65 65 75 73 74 69 Aí LD 70 75 31 32 32 tem né? mlg tem 74 olha aí 76 c a c a 74 e 26 o 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 Tipo de bala já, né? 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 Aí vai, aí a gente vai ver se... Aí vai, aí vai ver se... Aí vai, aí vai ver se... Aí vai, aí vai, aí... Aí vai, aí... Fobre, aí... Aí vai, aí... Aí vai, aí vai, aí... Aí vai, aí... Aí vai, aí vai, aí... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você pegou. Aí eu fui tudo de tufo. Agora eu de novo. Não, 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 vacilo. Não, 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 vacilo. Não, não, vacilo. Não, vacilo. Não, vacilo. Não, vacilo. 3 gols com o Willian 3 gols com o Willian 3 gols com o Willian 3 gols com o Willian